Obrigado meu Deus por esse trabalho realizado No volume 1 Eu tô feliz de ter construído esse nosso amor Fazer de lembrança aquela aliança que você deixou Hoje estou feliz de ter construído esse nosso amor Fazer de lembrança aquela aliança que você deixou Seu cheiro tá impregnado no meu corpo estou Seu rosto, a minha memória nunca se apagou Seu cheiro tá impregnado no meu corpo estou Seu rosto, a minha memória nunca se apagou Foi tão lindo esse nosso amor que a gente fez Volta pros meus braços, me dá outra chance pelo amor de Deus Foi tão lindo esse nosso amor que a gente fez Me dá outra chance, volto pros meus braços pelo amor de Deus Eu tô feliz de ter construído esse nosso amor Fazer de lembrança aquela aliança que você deixou Hoje estou feliz de ter construído esse nosso amor Fazer de lembrança aquela aliança que você deixou Seu cheiro tá impregnado no meu corpo estou Seu rosto, a minha memória nunca se apagou Seu cheiro tá impregnado no meu corpo estou Seu rosto, a minha memória nunca se apagou Foi tão lindo esse nosso amor que a gente fez Volta pros meus braços, me dá outra chance pelo amor de Deus Foi tão lindo esse nosso amor que a gente fez Me dá outra chance, volto pros meus braços pelo amor de Deus Me dá outra chance, volto pros meus braços Pra toda a galera porrozeira desse meu Brasil Alô Saturni, aquele abraço Eu desliguei meu celular Esperei você ligar pra dizer que eu te amo Eu ligo e você não atende Espero que não se arrepende Quando eu te bloquear Eu ligo e você não atende Espero que não se arrepende Quando eu te bloquear Pode ligar Pode ligar Me manda mensagem no meu WhatsApp Não vou ver essa mensagem, não esteve estado Não quero saber como você está Não mais insista Você de viver nessa ilusão Você está machucando meu coração Já estou cansado de tanto chorar Pode ligar Me manda mensagem no meu WhatsApp Não vou ver essa mensagem, não esteve estado Não quero saber como você está Não mais insista Não mais insista De ser de viver nessa ilusão Você está machucando meu coração Já está cansado de tanto chorar Eu desliguei meu celular Eu esperei você ligar Pra dizer que eu te amo Eu ligo e você não atende Espero que não se arrepende Quando eu te bloquear Eu ligo e você não atende Espero que não se arrepende Quando eu te bloquear Pode ligar Me manda mensagem no meu WhatsApp Não vou ver essa mensagem, não esteve estado Não quero saber como você está Não mais insista Você de viver nessa ilusão Você está machucando meu coração Já estou cansado de tanto chorar Pode ligar Me manda mensagem no meu WhatsApp Não vou ver essa mensagem, não esteve estado Não quero saber como você está Não mais insista De ser de viver nessa ilusão Você está machucando meu coração Já está cansado de tanto chorar Música 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 Amigo, eu já não entendo essa minha vida com essa mulher Música Depois que a gente brigou Ela me deixou e diz que não me quer E sempre quando a gente briga Ela se intriga e diz que sou errado Mas se alguém vê ela chorar Não vai me perguntar Que eu não sou culpado Não vai chorar Não vai chorar Não adianta ver você chorar Arrependida pede pra voltar Eu já tenho outro amor pra me amar Não vai ter falta Não adianta ficar com você Meu coração já nunca mais sofrer Meu coração já nunca mais sofrer Então procure um outro amor pra você Não vai ter falta Não adianta ver você chorar Arrependida pede pra voltar Eu já tenho outro amor pra me amar Não vai ter falta Não vai ter falta Não adianta ficar com você Meu coração já nunca mais sofrer Então procure um outro amor pra você Eu já tenho 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 outro amor pra você E vai um alôzão aí pra toda minha família no vão do moleque Aquele abraço Origem Estúdio Gravando tudo ao vivo Alô Sandrinho Moral Aquele abraço Aquela madrugada ela me ligou Pra dizer que terminou Com o seu namorado Me pedindo pra voltar Pra gente recomeçar O nosso amor que tinha acabado Me pedindo pra voltar Pra gente recomeçar O nosso amor que tinha acabado Mas eu não aceitei Naquela hora eu chorei Sem dizer nada Não sabia o que fazia O meu coração doer Naquela fria madrugada Não sabia o que fazia O meu coração doer Naquela fria madrugada Não sabia o que fazia O meu coração doer Naquela fria madrugada Contato para show Me pedindo pra gente recomeçar Me pedindo pra voltar Me pedindo pra voltar Pra gente recomeçar O nosso amor que o meu coração doer Não sabia o que fazia Mas eu não aceita Naquela fria madrugada 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 Oh, meus parceiros Primeiramente agradecemos a Deus E toda a minha família E aqueles que acreditavam E acreditam no nosso trabalho Olha nós aí O volume 1 Todo Brasil Bom, 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 bom Moleque, o que vai? Bem feito Ela está sofrendo por amor Bandido Enquanto era mais feliz comigo Ela me deixou Sofrendo Ela me nudiu e me abandonou Me trocou por outro amor Nessa madrugada Ela me ligou Me liga Sei que está apaixonada por mim Disse que não dorme Que é tão ruim Viver assim Sofrendo Por alguém que não te dá valor Me iludiu e me abandonou Arrependido Ela quer voltar pra mim Me liga Sei que está apaixonada por mim Disse que não dorme Que é tão ruim Viver assim Sofrendo Por alguém que não te dá valor Me iludiu e me abandonou Arrependido Ela quer voltar pra mim Baby Ela está sofrendo por amor Bandido Enquanto era mais feliz comigo Ela me deixou Ela me deixou Sofrendo Ela me iludiu e me abandonou Me trocou por outro amor Nessa madrugada Ela me ligou Me liga Sei que está apaixonada por mim Disse que não dorme Que é tão ruim Viver assim Viver assim Me abandonou Arrependido Ela quer voltar pra mim Forró Moleque de paz Fizzeiro na roça é uma maior animação A mulherada dança A mulherada dança e sobe Coeira do chão Chegando Vamos tocar com a mulherada dança e sobe Mulher de voz Que é mulher da pia Vamos tocar forró Mulher de voz Toca sem dó Vamos dançar uma pisadinha Mulher de voz Escolar do chão Vamos tocar com a gatinha Vamos tocar forró Mulher de voz Toca sem dó Vamos tocar com a pisadinha Mulher de voz Escolar do chão A mulherada dança e sobe Coeira do chão Coeira do chão Coeira do chão Chegando Com a cara Com o meu traje O coa e pira Muleque de voz Que é mulherada pira Viver assim Viver assim A mulherada dança e sobe Coeira do chão Coeira do chão Chegando Com o meu traje O coa e pira Muleque de voz Que é mulherada pira Ei Vamos tocar forró Muleque de voz Toca sem dó Ei Vamos dançar uma pisadinha Muleque de voz Escolar do chão Coeira do chão Vamos tocar forró Muleque de voz Toca sem dó Ei Vamos dançar uma pisadinha Muleque de voz Escolar do chão Coeira do chão Contato para show 629-9976-6687 Oi Eu quero mandar um alô Pra meu mano Do Salão do Análogo Em Brasília e TN Aquele abraço Hoje eu vou me embriagar Que é pra mim sair dessa solidão Acreditei, confiei E entreguei minha vida em suas mãos Eu lembrei do velho tempo De cada momento que a gente viveu Vem depressa, vem correndo Volta pros meus laços Se não me esqueceu Mas que amor que eu sinto Estou pedindo pra ela voltar Senão eu vou me embriagar E hoje eu durmo na mesa de barra Mas que mulher bondida Só destruiu a minha vida Mexeu com meu sentimento Só pra me fazer chorar Mas que amor que eu sinto Estou pedindo pra ela voltar Se não eu vou me embriagar E hoje eu durmo na mesa de barra Mas que mulher bondida Só destruiu a minha vida Mexeu com meu sentimento Só pra me fazer chorar Oh, paixão E no talento e na voz Quero convidar pra contar comigo O nosso guitarrista Maldinha É com você, garoto Aô, meus parceiros Deixa comigo Hoje eu vou me embriagar Que é pra mim sair dessa solidão Acreditei, confiei E entreguei minha vida em suas mãos Lembrei dos velhos tempos De cada momento que a gente viveu Vem de pressa, vem correndo Volta pros meus braços Se não me esqueceu Mas que amor que eu sinto Eu tô pedindo pra ela voltar Se não eu vou me embriagar E hoje eu durmo na mesa de bar Mas que mulher bondida Já destruiu a minha vida Mexeu com meu sentimento Só pra me fazer chorar Só pra me fazer chorar Mas que amor que eu sinto Eu tô pedindo pra ela voltar Se não eu vou me embriagar E hoje eu durmo na mesa de bar Mas que mulher bondida Já destruiu a minha vida Mexeu com meu sentimento Só pra me fazer chorar Aô, meus parceiros Valeu pelo seu convite Tamo junto Forró, forró, moleques de bar Mulher porque você tá diferente Tá acabando com o nosso relacionamento Cê lembra aquele dia na sua casa Com seus pais a gente conversava Pra aceitar o nosso casamento Mas olha como a coisa evoluiu O nosso amor alguém destruiu De tempo ao tempo Agora você assiste a sua má ferida Querem tu entrar de vez em minha vida Mas eu não vou aceitar Mas eu não vou aceitar Eu sinto que já não me ama Que já me esqueceu Não se lembra mais do que me prometeu Agora quem não te quer sou eu Agora você assiste a sua má ferida Querem tu entrar de vez em minha vida Mas eu não vou aceitar Eu sinto que já não me ama Que já me esqueceu Não se lembra mais do que me prometeu Agora quem não te quer sou eu Mulher porque você tá diferente Acabando com o nosso relacionamento Acabando com o nosso relacionamento Querem tu entrar de vez em minha vida Querem tu entrar de vez em minha vida Querem tu entrar de vez em minha vida Mas eu não vou aceitar Eu sinto que já não me ama Que já me esqueceu Não se lembra mais do que me prometeu Agora quem não te quer sou eu Agora quem não te quer sou eu Agora você assiste a sua má ferida Querem tu entrar de vez em minha vida Querem tu entrar de vez em minha vida Mas eu não vou aceitar Eu sinto que já não me ama Que já me esqueceu Não se lembra mais do que me prometeu Agora quem não te quer sou eu Eu sinto que já me esqueceu Eu sinto que já me esqueceu Eu sinto que já me esqueceu Porra, 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 moleques de barra Aô, paixão Eu quero mandar um alô especialmente Pra minha mãe E todos os meus irmãos Meu irmão Marcel E a minha irmã Joel Te amo, bebê O que fazer de mim Sem você aqui Pois é você quem me faz sorrir Seu olho é quem me faz refletir O seu sorriso Seu bem Eu peço em ti Sua voz Eu quero ouvir Falando assim Que eu te amo tanto Volta pra mim Que a saudade bate E não me faz sofrer assim Que eu te amo tanto Volta pra mim Que a saudade bate E não me faz sofrer assim O que fazer de mim Sem você aqui Pois é você quem me faz sorrir Seu olho é quem me faz refletir O seu sorriso Seu bem Eu peço em ti Sua voz Sua voz Eu quero ouvir Falando assim Que eu te amo tanto Volta pra mim Que a saudade bate E não me faz sofrer assim E eu te amo tanto Volta pra mim Que a saudade bate Que a saudade bate E não me faz sofrer assim Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Não precisa acreditar Que era um sonho Aquela noite se passando Que a gente terminou Até pensava que era o engano Olha o sonho se realizando E o nosso amor acabou Alô galera forrozeira Olha o forró moleque de voz chegando aí ó No volume 1, vai todo o Brasil Forró, forró, moleque de voz Seu que terminou e foi embora Você se arrepende da chora Eu não aguento essa saudade Você já mudou de endereço Eu estou aqui pagando preço No frio da madrugada Por esse amor eu já sofri demais Preciso de novo voltar atrás De quem não me ama Eu até tentei te esquecer Não sei se vou embora ou fico pra te ver Porque meu coração reclama Preciso acreditar que era um sonho Aquela noite se passando Que a gente terminou Até pensava que era um engão Olha o sonho se realizando E o nosso amor acabou Até pensava que era um engão Olha o sonho se realizando E o nosso amor acabou Alô, paixão E pra contar com nós Queremos convidar Os jornados do forró A nova revelação do Brasil Bora falar de amor Forró, moleque de voz Ora sim Sei que terminou e vou embora Não sei se a arrependida chora Eu não aguento essa saudade Você já mudou de endereço Hoje estou aqui pagando preço No frio da madrugada Por esse amor eu já sofri demais Decidi não vou voltar atrás De quem não me ama Eu até tentei te esquecer Não sei se vou embora ou fico pra te ver Porque meu coração reclama Preciso acreditar que era um sonho Aquela noite se passando E a gente terminou Até pensava que era engano Olha o sonho se realizando E o nosso amor acabou Até pensava que era engano Olha o sonho se realizando E o nosso amor acabou 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 Essa noite eu perdi o sono, tento ligar pra você Me chamando a recusada, não quis me atender Tentei te ligar de volta, resolvi te mandar mensagem Então você me respondeu, dizendo que me esqueceu E seu coração não me ama mais Então você me respondeu, dizendo que me esqueceu E seu coração não me ama mais Eu chorei, quando ela saiu naquela portão É tão triste, perderam alguém que a gente gosta Eu não sei o que eu vou fazer dessa minha vida Já tentei, mas eu não enquanto tá saída Eu chorei, quando ela saiu naquela portão É tão triste, perderam alguém que a gente gosta Eu não sei o que eu vou fazer dessa minha vida Já tentei, mas eu não enquanto tá saída Essa noite eu perdi o sono, tento ligar pra você Me chamando a recusada, não quis me atender Tentei te ligar de volta, resolvi te mandar mensagem Então você me respondeu, dizendo que me esqueceu E seu coração não me ama mais Então você me respondeu, dizendo que me esqueceu E seu coração não me ama mais Eu chorei, quando ela saiu naquela portão É tão triste, perderam alguém que a gente gosta Eu não sei o que eu vou fazer dessa minha vida Já tentei, mas eu não enquanto tá saída Eu chorei, quando ela saiu naquela portão É tão triste, perderam alguém que a gente gosta Eu não sei o que eu vou fazer dessa minha vida Já tentei, mas eu não enquanto tá saída Forró Linda, como você faz assim Me trocou pela balada, se apartou de mim Me trocou pela balada, se apartou de mim Quero te pedir uma chance pra nós conversar Entendendo a sua namora, como vai ficar Linda, como você faz assim Me trocou pela balada, se apartou de mim Quero te pedir uma chance pra nós conversar Entendendo a sua namora, como vai ficar No boco daquela praça a gente se encontrava No caminho da escola, a gente se amava Mas o tempo foi passando, nosso amor morreu E o culpado disso tudo, eu acho que sou eu Linda, como você faz assim Me trocou pela balada, se apartou de mim Quero te pedir uma chance pra nós conversar Entendendo a sua namora, tenta Entender a sua namora, como vai ficar Entendendo a sua namora, como vai ficar Linda, como você faz assim Me trocou pela balada, se apartou de mim Quero te pedir uma chance pra nós conversar Entendendo a sua namoro como vai ficar Forró, forró, moleque de voz É o moleque de voz, não pisei apaixonado Embora mulherada Ela me mandou mensagem, terminou comigo Me pediu pra gente ser amigo O que a gente terminou, como rola eu não sei Como ser amigo de alguém que eu tanto amei Ela me mandou mensagem, terminou comigo Me pediu pra gente ser amigo O que a gente terminou, como rola eu não sei Como ser amigo de alguém que eu tanto amei Ela me deixa outra chance, volta-se por meus braços Veja, não sei mais o que eu faço Ela me deixa outra chance, volta-se por meus braços Estou apaixonado, eu não sei mais o que eu faço Ela me deu certo a chance, eu vou passar por meus braços Eu já não sei mais o que eu faço Ela me deu certo a chance, eu vou passar por meus braços Estou apaixonado, eu não sei mais o que eu faço Ela me mandou mensagem, terminou comigo Me pediu pra gente ser amigo, é que a gente terminou Como rola eu não sei, como ser amigo de alguém que eu tanto amei Ela me mandou mensagem, terminou comigo Me pediu pra gente ser amigo, é que a gente terminou Como rola eu não sei, como ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ela me der certa chance, volta-se por meus braços Eu já não sei mais o que eu faço Se ela me der certa chance, volta-se por meus braços Estou apaixonado e não sei mais o que eu faço Se ela me der certa chance, volta-se por meus braços Eu já não sei mais o que eu faço Se ela me der certa chance, volta-se por meus braços Estou apaixonado e não sei mais o que eu faço Forró, forró, moleque de modos Naquela noite de balada Foi que a gente se encontrou Naquela mesa de bar Seu fantato me passou Pediu pra mim te ligar Ou então mandar mensagem Depois que a gente ficou Falou que não me quer mais Eu não vou voltar atrás Eu vou tentar te esquecer Vou bloquear seus fantatos Não vou ler suas mensagens Nem vou olhar o seu estado Depois que a gente terminou Olha o que ela fez comigo Fez a mala e foi embora Me pediu pra ser amigo Eu vou tentar te esquecer Vou bloquear seus fantatos Não vou ler suas mensagens Nem vou olhar o seu estado Depois que a gente terminou Olha o que ela fez comigo Fez a mala e foi embora Me pediu pra ser amigo Naquela noite de balada Foi que a gente se encontrou Naquela mesa de balada Foi que a gente se encontrou Naquela mesa de bar Seu contato me passou Me pediu pra te ligar Ou então mandar mensagem Depois que a gente ficou Falou que não me quer mais Eu não vou voltar atrás Eu vou tentar te esquecer Eu vou tentar te esquecer Vou bloquear seu contato Não vou ver suas mensagens Nem vou olhar o seu estado Depois que a gente terminou Olha o que ela fez comigo Fez a mala e foi embora Me pediu pra ser amigo É isso aí, sucesso pra você Fez a mala e foi embora Me pediu pra você Fez a mala e foi embora Me pediu pra você E achou vivo pra toda a galera massa Se liga aí, mais um de minha autoria, viu? Quero deixar aqui no meio uma alusão pro meu parceiro MP Divulgações, o moral da Bahia E também deixando aquilo aluco pro meu parceiro Claro que o do Paredão da Tapioca, vá! Eu não acreditei Fiz de que escutei o que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você, confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Pra problemas não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei Desde que escutei o que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixa pra lá Então já que você, confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Pra problemas não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, me machucou demais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Expecialmente 수�ego E aí E aí A E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.